Eu queria parabenizar o Jorge pelo trabalho dele, que é interessante, e uma sugestão, eu acho, não sei se você conhece o modelo de acessibilidade do governo eletrônico. O Elagra? Isso. Eu não sei se ele é baseado no W3C Brasil, mas seria bom fazer uma análise, porque ele é baseado no que os órgãos públicos utilizam e pode ser direcionado para as pessoas eficientes visuales. O governo eletrônico já tem essa preocupação. O EMAG, o modelo de acessibilidade do governo eletrônico 3.0, eu participei da elaboração, eu fui uma das pessoas que participou tanto que está lá, conseguiu um documento. Já está para sair uma versão 3.1, mas ainda acredito que vai levar algum tempo. Mas o governo eletrônico já tem essa preocupação com essas diretrizes, tanto que está evoluindo, está se incorporando as novas tecnologias, vídeo, áudio, essas coisas. Então, se você pegar o EMAG, a primeira ou até a terceira, você vai ver o quanto que evoluiu e o governo eletrônico tem essa preocupação. E tem a... existe uma convenção, que é a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, e um dos itens é que todos os sites, no caso os sites comerciais, órgãos públicos e tudo, estejam acessíveis para todas as pessoas com deficiência. E como o Brasil segue a convenção, todos os órgãos, empresas e tal, tem que seguir. Senão, pode entrar a pessoa com deficiência ou outro tipo de comunidade reduzível, de médica comunidade, de acessar determinado site que alguma empresa, porém, não ser acessível, pode entrar em trocação do Ministério Público.